Olá, meus amores! Hoje eu estou aqui na Clínica Fit Copies para gravar o terceiro vídeo da série Emagrecer com Prazer, Emagrecer com Saúde. E eu estou muito feliz com os resultados essa semana. Eu eliminei 4 quilos. Parece pouco, né? Em 15 dias aí, mas não é não. 4 dias foram bem ralados e suados, mas um método de uma forma tão prazerosa, tão gostosa, como eu estou falando pra você, que é o método 5S. Esse método, gente, você emagrece de forma gostosa e com os resultados vão vindo, você fica muito bem. Consigo mesmo, com vontade de emagrecer mais ainda. Então eu quero convidar você a ficar aí até o finalzinho do vídeo, que hoje eu tirei algumas dúvidas com a Em sobre a questão de alimentação de frutas, o que pode, o que não pode, por que não pode. Então acompanhe comigo esse vídeo. Então, gente, hoje é o nosso terceiro vídeo da série Emagrecer com Prazer, aqui na Clica Fit Copies. Eu vim aqui hoje pra mim, que é a coach dos 5S aqui em Santarém e me avaliar nesse processo. E aí você vai saber se eu consegui perder mais um pouquinho, eu consegui, graças a Deus, tá mais leve, tá mais prazeroso, gente, porque é assim, a forma que você vai perdendo, você vai criando ali aquela vontade, vai te animando e você não quer mais acordar. Você não quer caminhar pra frente. Em, bom dia, obrigada mais uma vez por receber a TV Empato. E aí eu queria que você avaliasse esse meu desempenho na semana de novo. Bom dia. Então, Glaucia, vamos ver como é que tá ainda a sua evolução. Você já perdeu até essa terceira semana 4 quilos. Como você não é obesa, essa perda está sendo ótima. Eu vejo que a sua evolução a cada dia é lenta, mas progressiva. E assim, é normal para quem não tem muito peso perder pouco, mas o importante é que você está perdendo. Uma pessoa que tem muito mais peso pra perder vai ter uma perda mais rápida, porém ela vai ficar mais tempo em tratamento devido ao volume de peso que ela precisa perder. É, e nessa primeira semana, nessa terceira semana na metade, houve alguns questionamentos de algumas pessoas que estão me acompanhando, que estão muito curiosas com o produto da sua 5S. E uma das dúvidas que surgiu é a banana, né? Alguém me ofereceu a banana e eu falei assim, não, banana eu não posso agora. Existem alguns alimentos nessa primeira fase da perda, dos 5S, que não são permitidos, não é? Exatamente. O 5S, o que ele difere de uma dieta tradicional, uma dieta comum, que a maioria das pessoas conhece, é que nós temos algumas restrições específicas do método e dentro do nosso guia de alimentação nós temos os alimentos permitidos. Esses alimentos foram selecionados por uma equipe de pesquisa e desenvolvimento do método, composta por médicos e também por nutricionistas. E o que leva em consideração nos alimentos não é somente a caloria do alimento, tá? Tanto que você vê que o nosso tratamento tem carboidratos também. Porém, outro aspecto que é considerado em relação aos alimentos é a questão do índice glicêmico. Então, algumas frutas não podem ser utilizadas nesta primeira fase por conta do índice glicêmico também e alguns vegetais por conta do carboidrato. Mas, conforme o tratamento vai evoluindo, a gente vai liberando alguns alimentos de acordo com a fase que o paciente se encontrar. Entendi. Uma outra dúvida também, acho que é preciso que todo mundo está fazendo dieta, é a carne, você comer a carne, apesar de que a gente está podendo comer proteína, mas você evitar a carne à noite, ela é bom porque ela não vai alterar o teu peso e não vai deixar de estagnar, é isso? Na verdade, o que acontece? As carnes brancas, que são aves, peixes e o ovo, são carnes que ajudam a acelerar o metabolismo e também por ela ter a digestão mais fácil, justamente por ser carnes leves, magras, elas ajudam na questão da redução do peso. A carne vermelha, ela é permitida no método e, assim, pode à noite? Também pode. Porém, a gente pede para evitar, né, ser mais esporadicamente, não ser todos os dias à noite, justamente por ela ter uma digestão mais difícil e aí ela também poder atrapalhar um pouquinho o funcionamento do teu organismo. E isso, consequentemente, vai atrapalhar ou deixar um pouco mais lenta a perda de peso. Aí também existe uma dúvida comigo mesma, meu procedimento é o 5S tradicional e dura 3 meses. Ao longo desse tratamento, eu posso ter uma evolução muito boa. E aí você analisa e se tiver necessidade de a gente mudar de método dentro do 5S, existe essa possibilidade? Não, na verdade é assim. O 5S, ele existe duas metodologias, além do KIDS, que é específico para crianças. Mas, existe a metodologia de método 5S que a gente chama de tradicional, que foi pioneiro, né, desenvolvido para as pessoas que têm muita dificuldade de perda de peso, problemas com a balança, tá? E, posteriormente, foi criado o método 5S IGIN. Para quê? Para aquelas pessoas que têm pouco peso para perder, tá? E querem, ainda assim, perder peso ou um percentual de gordura. Geralmente, são aquelas pessoas chamadas falsas magras. Você, a priori, eu fiquei na dúvida, por quê? Você, aparentemente, não é gorda. De fato, você não está com um grau de obesidade. Porém, para que a pessoa, ela saiba se vai fazer o tradicional ou o IGIN, é necessária a avaliação que a gente faz, no início, a bioimpedância. E, nessa avaliação, eu vou ter dois parâmetros que vai me estimular se o paciente tem um perfil para IGIN ou para o método tradicional. Quando você tem a indicação para o método tradicional, o pacote básico são os 3 meses. Porém, não é exatamente 3 meses o tempo do tratamento de todos os pacientes. Vai variar de acordo com a quantidade de peso que o paciente tem para perder. E, para que esse paciente vá para o IGIN, ele precisa terminar completamente o método tradicional. O método IGIN, sim, tem apenas 2 meses de tratamento. E, para mostrar para vocês, como tem sido uma dieta, 150 gramas de carne, um pouquinho de tomate e pequinho ralado, ralado, que é cheio de peito. Eu tenho uma companhia hoje, olha, minha companhia hoje, né, filha da Tchau? É isso aí, vamos lá, vamos lá, que vai dar sério. Gente, então é isso. Na terceira semana eu pedi 4 quilos. 4 quilos que, para mim, assim, foi um alívio tremendo. A melhor coisa é quando você está caminhando, quando você encontra uma pessoa querida e ela te fala Nossa, seu rostinho está frio, vai, gente. Isso é maravilhoso. A pessoa tinha umas papadas muito grandes, porque está diminuindo. E isso, para mim, é muito prazeroso. Por isso eu falo para você, que precisa emagrecer e estar naquele comodígio porque acha que não vai dar certo. Vai dar certo, sim. Só procurar o método certo, o profissional certo e a clica correta. E eu quero agradecer a sua audiência. Eu quero te dizer que no próximo vídeo, logo em seguida, vamos falar sobre esse método que é o Slim, né, que é um método também muito bom, muito leve de emagrecer. O que eu faço atualmente é o tradicional, como a Anne falou, né, mas tem o Slim, tem o Kids, a Clica Fit Cop, tem, assim, uma longa variedade para você que quer ter uma vida saudável. Eu quero agradecer pela sua audiência e pedir novamente que você curta, compartilhe bastante, barra os gordinhos de plantão, acho que precisam emagrecer. E me acompanhe aí, que eu tenho fé em Deus, que na próxima semana vai ser mais que eu te vou eliminar. Muito obrigada! Tchau, gente!